Nós estamos em São Paulo, no CCBB, na exposição do Egito Antigo, e vem com a gente! Esse é mais um Papo Cultural e nós estamos no CCBB de São Paulo pela primeira vez para conferir a exposição Egito Antigo, que é uma exposição que arrebatou um milhão e meio de pessoas no Rio de Janeiro, que vai passar por Brasília e por Belo Horizonte ainda, e cara, é um acesso incrível do Museu Egito de Turim. Então assim, a expectativa é muito grande, é um lugar imenso, então queremos muito mostrar para vocês. A gente já viu uma prévia das peças quando a gente recebeu por e-mail, e cara, não temos palavras para descrever a oportunidade de fazer uma visita guiada do curador aqui. Então queremos muito que vocês acompanhem a gente, vamos lá! A gente está aqui na exposição Egito Antigo, dentro da sala amarela, que fica no quarto andar, e essa sala aqui, ela representa o dia a dia. Ela é amarelinha por causa do sol. E assim, eu já quero explicar uma coisa, que vocês vão provavelmente ouvir o barulho das máquinas. Essas máquinas são responsáveis por manter as obras todas na temperatura que elas precisam, né? E condições climáticas que não vão degradar os objetos. Então assim, não tem como não acontecer isso. E além disso, cada um desses aquários também tem um clima específico para eles. Então, começando na explicação, eu queria dizer que esses objetos que estão aqui, eles foram encontrados dentro de tumbas, porque os egípcios, eles acreditavam que eles tinham que levar as coisas que iam garantir uma vida pós-morte. É estranho falar isso, mas assim, é mais ou menos isso. Isso era uma coisa para quem tinha dinheiro. Então, essas pessoas que tinham dinheiro, elas garantiam esses objetos dentro das tumbas dela. Aqui perto da gente, a gente tem cozinheiros, a gente tem potinhos de comida, tudo em imagens, porque eles levavam essas imagens. Eles não levavam o cozinheiro, sim, eles levavam a imagem. E também tem uma estátua aqui do casal, que era a forma como eles acreditavam e queriam manter a família, né? O marido e a esposa depois da morte, unidos. Então, eles estão de mãos dadas. Então, isso é muito interessante. Tem sapatos também, que eram sapatos que eram usados para poder entrar na tumba. Tudo isso daqui faz parte do Museu de Turim, como eu falei para vocês. E, cara, é um privilégio, assim, absurdo estar aqui no meio dessas peças e ter participado da explicação do Peter, que é o curador da exposição e também é o produtor da exposição. Antes de descer para a próxima sala, eu queria pedir para vocês não esquecerem de se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos, curtir esse vídeo e compartilhar com todo mundo que vai gostar dessa exposição. Porque não é possível que a pessoa não goste. Então, assim, compartilha. E se você não conseguir vir, você vai conseguir ver, tá? E se tiver oportunidade, vem, porque vai ser muito legal. Todos os momentos que a gente precisar, a gente vai incluir aí uma explicação do Peter, porque melhor do que a gente, só mesmo ele para poder explicar tudo isso que ele trouxe para cá. Com tanto carinho e tanto afim, então, assim, se vocês virem uma carinha diferente, que não a nossa, é o Peter e dei muito valor, porque foi uma negociação muito longa pelo que ele falou. Essa aqui é a sala verde, que é a sala que representa a religiosidade, tudo que tinha a ver com como os egípcios se relacionavam com a religião. Então, religião, outro aspecto hiperimportante na vida do dia a dia, tanto para nós, quanto para a pessoa, qualquer pessoa, religião era central. Todo mundo era religioso, ponto. Era obrigatório. Ninguém pensava, não tinha divergências. Tinha divergências sobre qual deus você achava mais importante. Cada um escolhia. Tinha deus, para todos os tipos, deus que eram do país inteiro, tinha deus de certas regiões, tinha deus grandes, importantes, menos importantes, tinha deus com muitos templos, outros com menos. Mudava ao longo da história do Egito, não sempre foi igual. Então, religião permeia toda a sociedade do Egito. Os modelos de templos, que é importante, porque a gente tem fotos, mas também é legal para o público ver o que é o modelo. Esses modelos são uma história também, eles são antigos, eles são do início do século XIX. Foram feitos por algum artista que foi para lá, enfim, mediu e fez modelos que ele vendia muito caro para quem tinha fascínio pela cultura egípcia. O século XIX foi o século da egiptomania. Tinha muito interesse em tudo que era Egito. A parte mística, a parte concreta, pirâmides, múmias. Múmias, aliás, esse é ser um fascínio ao longo de toda a história. Principalmente a partir de 1600, 1800, começou a ter a história, a crença que a múmia em si tinha um poder muito grande quando você ingeria. Então, eles desembalavam, tiravam o tecido de múmias, moiam e faziam poções mágicas. Isso servia para a longa vida, para ter um apetite sexual enorme, para... Enfim, era o Prozac, era tudo de hoje. Quando você entra no templo, ele tem uma certa simbologia. Você entra na primeira parte do templo. Primeiro tem uma praça, onde o público pode entrar. Normalmente, tem uma avenida cheia de esculturas, nos laterais, assim, do Deus que está sendo venerado lá. Depois, dentro do templo, ninguém entra. É o sacerdote e a família real. Primeiro, as partes ainda têm iluminação de cima. Quanto mais você vai para dentro, quanto mais escuro vai ficar, até na última sala, onde não tem luxo. E lá tem a escultura mais importante do Deus que está sendo venerado, que está sendo reverenciado. E lá podia entrar apenas o sacerdote maior e o paraó. As esculturas eram tratadas como se fossem vivas. Então, eram lavadas, vestidas, assim, com todos os cuidados, porque os deuses moravam nas esculturas. Quando você quer uma coisa de Deus, não adianta só rezar. Rezar, muitos fazem, e Deus está lá em cima, não está ouvindo. Mas, quando você dá um presentinho, Deus começa a ouvir. Bom, loucos, já descobriram que isto era muito importante para a sobrevivência do templo, do que voou a vida dos sacerdotes. Então, eles começaram a ter objetos rotivos para os fiéis dar para os deuses. Tinha um grande comércio em volta. Tinha as tantes com esculturinhas para você doar para o Deus, dar para aquele Deus. Cada Deus também tinha uma representação em animal. Então, por exemplo, a deusa Bastet era representada pelo gato. O gato vivia no recinto do templo e era alimentado pelos fiéis. Tinha muitos gatos, tinha muitos templos. Aí, quando o gato morria, de velhice, ele era tratado como um deus. Então, ele era também mumificado. Enfim, tratado com todos os diferentes. E aí, tiveram uma ideia brilhante. Vamos vender isto para os fiéis. Então, os sacerdotes vendiam múmias de gatos. Aí, o fiel ia lá, dava o cinto, fazia a sua reza e Deus dava um pouco mais de atenção. Quando você queria um pouco mais de atenção, porque tinha muitos gatos, tem que imaginar que foram descobertos certos templos com centenas de milhares de múmias. Por quê? Ao ouro em dois mil, três mil anos, todo mundo dando gato, 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 gato. Então, quando você queria um pouco mais de atenção, porque todo mundo pode dar um gato mesmo, se dava um gato dentro de um saco, por exemplo, de um caixão. Aí, no caixão, você escrevia, eu, fulaninho, estou pedindo para você, basta ter uma vida longa, saudável, enfim. O que você queria? E dava. Aí, Deus já dava um pouco mais. Se você queria realmente a atenção, você tem que dar um pouco mais, certo? Uma corrente de ouro, enfim. Tem que alimentar mais. Aqui temos segmentos. Uma deusa importante, deusa leoa, é corpo de mulher, cabeça de leoa, com o sol por cima. E aqui nós fizemos um fundo dourado, porque é uma peça muito bonita, é uma foto poderosa, porque a luz reflete, enfim. É linda a foto. Tanto que, né? Mas também porque ouro é a pele dos deuses. É cor, é do ouro, é dos deuses e também dos faraons. A deusa Sekhmet tem uma história interessante que ela, o Há, é o pai dela. E o Há tinha um problema com a humanidade. A humanidade não estava obedecendo os deuses. num certo ponto, o Há falou assim, acabou. E colocou a sua filha, Sekhmet, para destruir a humanidade. E ela começou a devorar os humanos. E com isso, ela ficou tão enlouquecida com o sabor de sangue, que ela começou a matar assim, às noites. E Há ficou com remorso. Ficou assim, putz, não era, sabe, quem sabe, a gente chegue a um acordo. Ele mandou ela parar. Só que ela estava tão enfurecida, que ela não parou. Aí o Há mandou um barril de cerveja tingido de vermelho para ela e ela achou que era sangue, bebeu tudo, ficou bêbada, dormiu. E o dia seguinte, quando ela acordou, ela tinha esquecido a raiva e a humanidade ficou salva. Mas eu sempre brinco, vocês estão aqui graças às cervejas. Essa aqui é uma estela. Essas são pedras comemorativas ou coisas que colocava tanto no templo, quanto fora do templo, quanto na tumba. Era uma peça importante. Ele era tipo um texto e umas imagens. Mostrava os deuses e alguma situação e embaixo escrevia o texto que acompanhava. Tipo, ah, eu fulano de tal, estou doando esta pedra, em troca, gostaria de Deus que se me dá uma vida longa ou cuida bem dos meus filhos. Enfim, eu podia escrever qualquer coisa. Muito linguagem, sempre muito florida e simbólica. Era uma reza. Só que esta pedra é incompleta. porque a parte de baixo não foi preenchida. É interessante porque isso comprova que essas pedras eram construídas, eram feitas não sempre sob encomenda. Deve ter tido oficinas que faziam linha de produção. Aí, você chegava lá e você comprava sua pedra e mandava individualizar. Interessante é o conceito. aqui é um esfinge. Esfinge pode ser homem e mulher sempre é farol. Alguém real. Cabeça de homem, farol e corpo de leão. a gente conhece aquele grande do Guizé, mas existiam de todos os tamanhos e eram colocados, por exemplo, na entrada de um templo. Tinha uma avenida com centenas de esfinge. Aliás, do Segment também, essa escultura tinha, na época de glória, 365 exemplares para cada dia do ano, um. E estavam colocados na avenida que levava ao templo. Essa daqui é a sala azul. E ela é azul porque essa daqui é a cor que representa para os egípcios a eternidade. Eles não acreditavam na morte, eles acreditavam na vida após a morte. Então, por isso, a gente está aqui com vários caixões. E não, isso aqui não são os arcófagos, eles são caixões, porque eles são de madeira. E uma coisa que é legal de contar para vocês é que eles eram muito práticos. Então, que tem várias coisas desenhadas nos caixões, porque para eles, se eles tinham aquelas coisas desenhadas nos caixões, já significava que eles estavam levando aquelas coisas com eles. Então, você consegue ver claramente, assim, imagens de alimentação, de empregados, de família, filhos, várias coisas você consegue observar no desenho dos caixões. e um deles em específico, você consegue perceber que a múmia não foi bem feita, porque ela vazou. Então, que é esse que está aqui do meu lado, a gente vai botar a imagem para vocês, ela vazou. Então, não foi bem feita e o caixão acabou apodrecendo. A gente está adentrando onde que guarda a múmia, dentro do caixão, caixão, dentro do outro caixão, e todos os ingredientes que você precisa para ter uma vida eterna. Aqui nós colocamos tudo que é simbólico, que ajuda você, que são o livro dos mortos. O livro dos mortos é essencial. Se precisa, porque aqui estão escritas as rezas e todas as fórmulas mágicas para proteger você, a alma, nessa viagem perigosa, do momento da passagem a ter o último julgamento. Porque tem um último julgamento. Então, esse livro fala tudo que você tem que fazer, como você tem que se comportar no último julgamento, que é essa imagem aqui. Ele invoca os deuses para proteger você contra todos os perigos. E o último julgamento, ele é Anubis sentado no trono, vigiando todo o processo. Anubis entrando aqui com a alma, e aqui a pesagem da alma. A alma era localizada no coração. Então, o que era pesado era o coração. Se o coração estava mais pesado que uma pena de avestruz, você era comido por monstro e acabou o jogo. Então, todo aquele processo era em vão. Então, você tinha que fazer de tudo para evitar isso. O livro ajuda. Ele é manual para não chegar lá. É. Aqui estamos na sala dos caixões. Do outro lado também tem e nós estávamos trabalhando lá. Lá tem os caixões antigas. Primeiramente, eram pessoas enterradas sem mumificação, dentro de um caixão agachado. quando começaram a mumificar, tinha que era mais prático colocar estreita. Aí começou a ter caixões. Simples. Aqui já são caixões muito elaborados. Lá temos, inclusive, um sarcófago. O sarcófago é de pedra. Quando é maneira, é caixão. Esse é o diferencial. A gente tem, é importante, os caixões, então, a mumificação ali é descoberta quando enterravam pessoas no deserto, o corpo era mumificado naturalmente. Então, é secado. Então, com a mumificação, eles tentam copiar esse processo. não deu muito certo quando eles sempre colocavam na areia porque tinha que qualquer fonte de umidade fazia apoderecer. Então, eles queriam controlar isso. O controle foi a mumificação. Era um processo de 670 dias com sacerdotes, com sais, limpava o corpo porque primeiro fiziam mumificação com sais. Descobriram que ressecava o corpo. Faziam múmias, vazavam. Porque as entranhas não eram secas. Então, eles descobriram que tinham que tirar também as entranhas. As entranhas eram também mumificadas e colocadas em vasos. Entarraram juntos. Precisavam de tudo. O coração era tratado e recolocado na cavidade porque ele era a alma. Ficava junto na múmia. Descobriam então que mumificando você conseguia manter o corpo. A mumificação também é um trabalho de erro e conserto. Porque não foi tudo certo de uma vez. E tinha também principalmente primeiro eram só os reis que eram mumificados. Depois os familiares. Depois entrou também os dignatários da corte. Depois entrou os ricos. Isso ao longo de novo daquela história. Quando entra os ricos o dinheiro começa a pesar. Porque são ricos mas também quando você é farol não tem limite. Você pode fazer porque o povo tem que pagar. O que acontecia? A mumificação tinha precificação. Tinha preço alto classe A, B, C, D e tinha seu latão que fazia errado. Se não ia descobrir porque depois da mumificação era colocado no caixão fecha o caixão vai na tumba fecha a tumba ninguém ia saber. Então você tinha que ter confiança na empresa que fazia isso. O que dava errado pode ver nesse caixão por exemplo. Você pode ver que a pintura foi toda atingida porque a múmia vazou apodreceu. Aí isso é um desastre do ponto de vista do egípcio porque com o corpo imperfeito você não consegue viver. então aqui vemos o lugar que deu errado. Caixões uma vez que as tumbas eram lugares onde tinha preciosidade principalmente quando era de paraosa era um lugar riquíssimo porque os paraosa eram enterrados com suas riquezas máscaras de ouro joias tudo e os ladrões sabiam. Então o faraó mandava guardar a entrada da pirâmide ou depois dos tumulos. Os ladrões tinham paciência esperavam. Depois de alguns anos às vezes tinha uma troca de dinastia e o próximo dinastia não ia gastar dinheiro com guardar ficar guardando o túmulo de um faraó que nem sabe quem é. E retiravam entrava os ladrões. aí começaram cada vez mais a achar como que dificultar a entrada porque do ponto de vista de novo do egípcio do faraó é desastre porque os ladrões entram quebram seu caixão roubam o que tem de ouro muitas vezes até mutilavam a múmia para tirar as carabéias e às vezes tinha um colar de ouro embaixo dos tecidos então arranca tocava até fogo era uma forma de você tirar mais rápido principalmente amuletos o ouro era mais perigoso porque derretia mas enfim era uma forma isso do ponto de vista da sua vida eterna é desastroso porque destruído sua múmia tinha mais um problema as tumbas eram reutilizadas não voluntariamente pela família que tinha mas se não tinha uma família que tinha mudado de região ou uma vinhastia que não estava mais fazer cavar uma tumba dentro da rocha ou embaixo da terra era extremamente caro então se você podia ocupar um que já existia era o achado só que quem fazia quem mandava fazer isto já ficava pensando bom se eu faço isto vai ter alguém depois de mim que vai fazer isso comigo então como nós vamos nos proteger então antigamente tinha as tumbas eram todas com cenas pintadas que faziam a a festa do é que tinha todas as proteções em volta as comidas pintadas os deuses invogados tudo estava lá para atender então isto era muito importante mas se tinha alguém que entrava e pegava o seu caixão muitas vezes eles respeitavam o caixão mais ou menos colocava em algum outro lugar uma caverna empilhavam que estava na tumba mas você ficava longe de tudo que se precisava os ternos os seus objetos então era um desastre como é que eles começaram a fazer pintar os caixões fazer os caixões um mini mini tumba com tudo que se precisava as rezas cenas de comida está tudo aqui nesse caixão porque assim ao menos o pacote mínimo você tem para viver eles eram muito práticos também tem uma evolução porque o que acontece se a mumificação não era bem feita o que muitas vezes acontecia se o caixão era danificado por algum motivo você estava acabado então o que o egípcio fazia primeiro ele fazia o caixão já com formato humano e com retrato isto já substituía a múmia se a múmia não dá certo ao menos meu caixão já me representa é eu e ainda depois faziam outras seguranças tinha pequenas esculturinhas de múmias e sartófagos em caixões para colocar também na tumba então se isto também não dá certo ao menos ainda toma aquela esculturinha então segura de vida com várias apólices eles faziam uma escadinha de apólices ali do lado a gente tem uma múmia a gente vai mostrar para vocês essa daqui é uma múmia original de uma mulher e é um exemplo de múmia super bem feita conservada conservadíssima na verdade que veio para cá e passou na tira guardadinha desde 1505 de peixe e eu lhe falo diferente da mumificação de Hollywood não tem não tem a cara da múmia a cabeça não é a múmia outra coisa que é legal de falar é que eles já faziam o caixão com o formato do rosto para evitar para evitar que os caixões fossem usados por outras pessoas então esse daqui era o rosto da pessoa que estava dentro do caixão pessoal aqui ainda está em construção e a gente fez questão de mostrar porque a gente acha importante que vocês saibam que existe um trabalho antes da exposição ficar pronta para receber vocês então assim aqui as peças ainda vão ser colocadas olha lá tem toda a organização tudo catalogado bonitinho para entrar no lugar esse aqui esse é o sarcófago e eu fiz um videozinho para o Instagram que eu vou colocar das meninas trabalhando achei super bonitinho tumba tanto fisicamente é o prévio da tumba quanto o conteúdo lá pintado de uma tumba comida preocupação geral a preocupação era tanto que nem dentro desse espaço tinha uma pedra redonda como essa aqui que tem dois pães um recipiente de água e umas escritas aqui para colocar um líquido porque os familiares os dignatários da corte que podiam deixar com oferendas e quando você está lá dentro mesmo que está garantida sua comida nada melhor do que um pãozinho fresquinho um leitinho tirado da vaca um vinhozinho gostosa uma cerveja gelada deixava aqui nesta mesa aí o a alma saia da tumba para pegar o que era bom mas era muito prático porque eles estavam pensando assim agora eu estou nessa tumba tem que esperar o último julgamento vai demorar nesse tempo no meio tempo também tem que estar agradável então em vez de ficar lá dentro na escuridão dentro do seu caixão dentro dele a alma viajava a alma ia para fora participava da vida e comia pessoal isso aqui é super super raridade isso aqui é uma ponta de uma pirâmide super inteirinha que foi resgatada então desse jeito conservada assim são pouquíssimas que existem aqui nós temos uma reconstrução de uma dos espaços de uma tumba super importante da rainha Nefertari a rainha Nefertari era casado com Ramses II que é o faraó mais conhecido mais famoso Tutankhamon é famoso sim por que mas ele como o faraó foi insignificante ele reinou muito pouco tempo morreu muito jovem e só ficou na história por causa do tesouro que acharam porque normalmente os túmulos dos faraós foram roubados esvaziados ao longo da história seja na época dos próprios faraós seja até os dias de hoje então acharam um túmulo tão rico foi uma vez só tem um então aqui temos o túmulo que Ramses II mandou fazer para sua mulher favorita Nefertari Nefertari era uma mulher inteligente super bem educada sabia ler e escrever e teve uma importância crucial na governança do país ela super aconselhava o Ramses II então ele mandou já fazer na vida essa túmula e mandou todos os aposentos são com relevos coloridos é considerado pelos egiptólogos como a capela cistina da arte egípcia então vocês podem entrar ele é uma cópia ele é feito por um artista Silvio Galvão aqui de São Paulo que fez uma cópia fiel ao original é a única cópia que existe assim no mundo a gente fez com muita dificuldade custo foi difícil porque não existiam fotos muito boas assim de tudo ele está fechado para visitação faz muito tempo então a gente conseguiu do Getty Foundation que patrocinaram o restauro da Atatumba nós conseguimos imagens com isso a gente casou com imagens de relevos etc de detalhes e conseguimos chegar a um resultado que é bastante convencente essa exposição fica aqui no CCBB do dia 19 do 2 até o dia 11 do 5 CCBB de São Paulo depois ela vai para Brasília e para Belo Horizonte e tem vários espaços instagramáveis além desse daqui e só que a gente está na pré então assim como vocês viram ainda tem algumas áreas em montagem então as partes que são mais interativas elas ainda não estão funcionando mas venham porque vale muito a pena esse acervo estar no Brasil pela primeira vez e assim é raríssimo é super raro mesmo de presenciar ao vivo essa esse bem da humanidade então assim acho que vocês deveriam vir e se vocês quiserem eu incentivo que vocês marquem a gente no instagram eu vou deixar aqui embaixo nas suas redes sociais marquem a gente para a gente ver e a gente vai replicar o conteúdo de vocês um beijo até a próxima tchau 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 E apareceu um vídeo para as pessoas que estão no fim.